Bom dia, meu Jesus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudino, chegando, pedindo a Jesus, pedindo a Jesus por todo o mundo, pedindo a Jesus por todos nós, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê saúde, que nos dê sabedoria, que nos dê um coração bom. Nosso coração está muito ingrato. Nós estamos prezando de um coração bom, um coração humilde, um coração que perdoe o irmão, um coração que ama o seu irmão. Muita gente diz que ama, mas ama a esposa, ama o marido, ama os filhos, ama a mãe, ama o pai. Mas aquele da rua, que muitos deles não tem mãe ou pai, vive abandonado. Precisa do nosso amor também. Precisa que nós demos uma ajuda. Não é que você pega aquela pessoa e soca na sua casa sem saber nem quem é. Mas dê uma ajuda àquela pessoa. Dê um alimento, se puder dar um dedo para comprar alguma coisa, dê uma camisa, dê uma calça, dê um vestido, dê alguma coisa para aquela pessoa. Coisas que você em casa não está usando. Tem muita gente aí, tanto homem como mulher, que tem um guarda-roupa entupetado de roupa. Comprou, vestiu uma vez, deixa lá. Comprou, vestiu uma vez, deixa lá. Outros que comprou e não usou ainda, mas não usa. Dê isso aí, gente. Tanto a gente na rua precisando de uma calça, de uma camisa, de um vestido, de uma saia. Uma toalha, às vezes um lençol. Que dorme na rua. Por que você não dá isso a essas pessoas? É para ter o orgulho quando tirar a pessoa na sua casa, você abrir seu guarda-roupa. Está entupetado perto de uma loja. E você nem usa mais aquilo. Nem usa, nem vai levar quando você for. Dei, criatura. Te ver, mande, dá. Faça um pacote. E manda o menino deixar perto daquela peça, aí que é para você. Ou vem para deixar, mas... Se quiser começar com mais, mande essa roupa que você está usando. Aí vem, pô, da roupa velha. Não é nem roupa velha. É roupa que você usou uma vez. Outras estão com etiqueta ainda aqui. E você não dá por quê? Por pena da roupa? Eu acho que não. Deve ser o orgulho, que é grande, o orgulho e o pego, o apego a bens materiais. Principalmente mulher. Mulher que tem roupa demais em casa guardada. Homem também tem, mas mulher tem nem a conta da roupa que mulher tem em casa guardada. Não está usando e deixa aí. Faz dessa caridade. Dá alguém. Tem gente aí que tem um tal dos brechó. Parece que é brechó, um negócio que vende roupa. Vá lá e dê essa roupa lá. Vá lá numa igreja. Tem igreja que tem bazar. Uma roupa boa, bota lá e vende barato aquela roupa. Faz isso, criatura. Faz isso que você está agradando a Jesus. Não tem pra quem você com aquela guarda-roupa, cheio de roupa, calçado. Deixa eu ouvir uma mulher falando que a mulher tem mais de 100 pares de calçado na casa dela. Outra mochou 50 pa, 70. E tem tanta gente andando descalço aí. Porque não tem uma sandália. Porque não tem um tênis. Porque não tem um sapato. E se você usou, não gostou, deixou lá, dê isso a alguém. Dê que você não vai levar nada. Diga que você for. Nenhuma roupa daquela que está lá na exposição do seu guarda-roupa, você vai vestir. Vão vestir outra roupa em você. Aí, está aqui, fez isso. Seja bom. Seja humilde. Agrada a Jesus. Você sendo bom, sendo humilde, perdoando seu irmão, o benefício não é do seu irmão que você perdoa. O benefício é seu. Está agradando a ir a Jesus. Não tem coisa maior no mundo do que agradar a Jesus. Ok? Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Que agradeça hoje a Jesus. Já disse obrigado, Jesus. Obrigado por esse dia lindo. Não agradeça. E não esqueça de se inscrever lá, vá lá, se inscreva lá. Compartilhe, curta, faça isso. Obrigado, Jesus. Obrigado.